A diva senta, e se ele sentar, eu vou me aproximar, a diva senta, e eu agora o que estou a ensinar ativamente a uma diva é, quando eu me aproximo, tu fica sentadinho. Mesmo assim, ele está um bocadinho distraído com os outros cães, de qualquer maneira, se ele pudesse, e dá um ativo com os pulinhos.